Olá, meu nome é Estélio Paca Loureiro Luna, sou professor recém-aposentado da minha querida FMVZ Unesco Botucatu e também diretor a partir de agora do Instituto Bioéticos, um dos diretores, e o meu propósito nessa apresentação é fazer uma abordagem clínica do que se tem de pesquisa para que os clínicos possam aplicar esses conhecimentos diretamente na sua atuação profissional. Cabe lembrar que a homeopatia sempre é vista de uma forma bastante, em alguns casos, pejorativa, de que não tem evidência científica, então os convido a fazer essa viagem aqui comigo para mostrar que as coisas não são bem assim. Então, venha comigo! Nosso objetivo aqui é fazer uma análise crítica da evidência da homeopatia na clínica veterinária e para tal nós lançamos mão de uma revisão feita no PubMed, há pouquíssimo tempo, em que homeopatia foram as palavras-chave, homeopathy, que seria a versão anglo-saxônica da homeopatia, e todas as espécies domésticas eu procurei achar. Não trabalhei com ratos e camundongos, então vejam que essa apresentação é especialmente na área de clínica, na área aplicada, e nós achamos 201 artigos em todas as espécies, sendo 76 em cães e 30 em gatos. Bom, Hahnemann foi o criador da homeopatia, e o Hahnemann já inaugurou a experimentação. Então, a experimentação é base da homeopatia. A partir de 1796, quando ele lançou esse livro, o ensaio sobre o novo princípio para descobrir o poder curativo das drogas, e na sequência a grande obra dele, que foi o organon da arte de curar, ele se baseava na experimentação, como nós vamos ver a seguir. Uma das primeiras áreas a estudar ou a usar o duplo cérebro no homem foi a homeopatia. E os seus princípios se baseiam, além das leitos semelhantes, justamente na experimentação no homem são. A experimentação essa que é feita com indivíduos sadios que tomam o medicamento, e que experimentam, apresentam alguns sinais clínicos, que são cuidadosamente anotados, para gerar uma patoginesia, que seria os sinais clínicos de um paciente frente a um determinado medicamento ao qual ele é sensível, para a gente usar depois para colocar na matéria médica, para se fazer a comparação com o indivíduo doente, para que o indivíduo doente tome aquele medicamento, no caso, que já foi experimentado pelo homem sadio. Vitalismo é um outro princípio da homeopatia, a questão da energia vital. E a farmacotécnica própria da homeopatia, que é o medicamento diluído e de anemisado. Nós trabalhamos aqui, nessa apresentação, com estudos que tiveram revisores, que tiveram grupo controle, quer eles sejam positivos, no caso de uma comparação com o fármaco alopático, por exemplo, ou com um método negativo, que seria o controle negativo por meio do placebo. Estudos aleatórios, em que animais eram encaminhados para cada grupo, de acordo com o sorteio. Eram estudos cegos, portanto, cujo avaliador não sabia se o paciente tinha recebido a homeopatia, ou se tinha recebido o fármaco, por exemplo, convencional, ou mesmo o grupo placebo, para não haver uma tendência nessa avaliação. E que tinham um certo poder de teste também, ou seja, que aquele número de animais que foram utilizados seria significativo, caso ocorresse uma diferença importante do ponto de vista clínico, que fosse, então, detectado estatisticamente. Do ponto de vista de evidência científica, nós temos a pirâmide, que engloba desde a base, por exemplo, estudos in vitro, passando por animais de pesquisa, animais de laboratório, ratos, camudongos, editoriais, isso seria o nível D, não são esses estudos que eu vou apresentar aqui, uma série de casos, aqui já é o nível C, já tem alguns estudos, e também o nível B, que seriam casos controlados, já com uma abordagem duplo-cego, com estudos aleatorizados, etc. E nível A, seriam aquelas revisões sistemáticas ou meta-análises, que se faz com vários estudos que tenham tido a mesma pergunta, por exemplo, homeopatia na asma, e aí se obtém lá 30 estudos, todos aleatorizados, duplo-cego, com o grupo controle, etc., que passam por aquele pente fino científico, e faz-se uma análise estatística, uma mega-análise em relação a esses estudos, uma análise bem criteriosa, e se chega a uma conclusão, por exemplo, de 30 estudos, 20 são favoráveis ao uso da homeopatia com resultado eficiente na asma, estou dando um exemplo, e 10 não, aí se chega a uma conclusão. Então as meta-análises seriam o supra-sumo, seria o ápice da pirâmide científica, que seria o ideal. Já há algumas revisões científicas na área de veterinária, em homeopatia, na área de veterinária, em qualquer área, não só em homeopatia, mas em qualquer outras áreas, medicina convencional, inclusive, tem pouquíssima revisão sistemática, então nós temos pouquíssima evidência científica da veterinária como um todo, não é só da homeopatia, então se fala muito, ah, homeopatia não tem evidência científica, quase nada tem evidência científica do ponto de vista de nível A em veterinária, é só fazer uma revisão de literatura que vocês vão ver. Existe evidência científica nível A em medicina, em veterinária pouquíssima, inclusive com antibiótico, com anti-inflamatório e tudo mais, tá bem? Então a homeopatia está mais ou menos no mesmo time aí, de tudo que tem na veterinária. Mas se a homeopatia se baseia no método experimental, por que ela é tão desacreditada? Existem basicamente dois motivos. O primeiro é que cada caso é um caso. O paradigma da individualidade. Se nós formos um homeopata humano ou veterinário, a consulta vai demorar uma hora, porque se quer conhecer o paciente na sua totalidade, seus sinais mentais, seu comportamento, seu sono, as suas angústias, suas ansiedades, seu passado mórbido, toda a hereditariedade que traz muitas doenças ao seu corpo, as suas crenças e assim por diante. Até o signo do animal vai ser importante para nós. Então esse é um ponto que às vezes fica difícil a gente colocar nesse modelo mais massificado da ciência, em que se usa o mesmo fármaco para todos os animais e espera-se um resultado positivo. Então esse homeopatia é um pouco difícil a gente usar o mesmo fármaco para todos os animais. Embora haja uns complexos que funcionam bem para doenças agudas, para doenças crônicas, a coisa fica um pouquinho mais complexa. O complexo não é tão bom assim para doenças crônicas. Um outro ponto importante é que a partir da 12CH não tem mais matéria. Então está tão diluído o fármaco que ultrapassou-se o número de Avogrado. Lembra lá do cursinho 6,02 vezes 10 a menos 23? Não tem mais matéria. E a 12CH é 10 a menos 24. Então como que um fármaco sem matéria pode ter algum efeito? Bom, simplesmente porque matéria é uma exceção no universo. 99,99992% do universo é energia, não matéria. Da matéria que existe, 90% do 0,008%, 90% dessa matéria está dentro do núcleo das estrelas. É uma matéria completamente indiferenciada que a gente nem tem acesso. Então a matéria é pura exceção no universo. Então se a gente pensar materialmente, nós estamos extremamente limitados. Muito dentro da caixinha. Quando a gente fala em antibiótico, o antibiótico não cura. O antibiótico vai matar as bactérias que estão causando eventualmente algum dano no seu corpo. Quem vai se curar é o corpo. Então nós temos que empoderar o nosso corpo. Empoderar o corpo do animal. É ele que vai nos curar. Não adianta você dar um antibiótico de última geração para uma bactéria que é sensível a ele. O paciente vai morrer do mesmo jeito de septicemia se ele não desenvolver a sua atividade imune. O Covid está aí para mostrar isso. Infelizmente, muitas pessoas morreram por conta de depressão da imunidade. Pessoas que tinham comorbidades, por exemplo. Aqui é que nós temos que empoderar o nosso corpo. E na medicina convencional a gente se desempodera. Porque a gente acha que a cura vem de fora para dentro. Mas a cura sempre, mesmo na medicina convencional, vai vir de dentro para fora. É o corpo que vai reagir. Para a gente conhecer um pouquinho desse processo de diluição, eu vou falar rapidamente sobre farmacotécnica. Para quem nunca ouviu falar em homeopatia, nós diluímos uma parte da substância que nós queremos produzir, no caso extraída a partir da tintura mãe. A tintura mãe já é 1 para 10, uma planta, por meio de listiviação, por exemplo, de maceração. É feita uma tintura. Uma parte dessa tintura, em 99 partes de solvente, vedamos o frasco e fazemos o processo de sucução desse frasco, que consiste no processo de dinamização. Depois de dinamizar 100 vezes, nós temos a primeira sintesimal ranemaniana. A seguir, nós diluímos novamente uma parte da primeira sintesimal ranemaniana em 99 partes do solvente e fazemos esse processo de sucução novamente, dinamização, até conseguir, após 100 vezes, a segunda sintesimal ranemaniana. E assim por diante. Indefinidamente, pode ser mil, 50 mil vezes, e assim por diante. A partir da 12CH, nós não temos mais matéria. Então, é importante lembrar que, a partir da 30, nós fazemos o processo, esse processo, por meio de máquinas. Imagina ficar fazendo sucução mil vezes, por exemplo. Então, é praticamente inviável. Então, se não tem mais matéria, trago aqui até uma tirinha homeopática, diluído com pixels brancos, um milhão de vezes para aumentar a graça, nós temos aqui um processo de diluição, que quebra o paradigma da ciência, obviamente, como é que uma coisa diluída pode funcionar, diluída a ponto de não ter mais matéria. Nós temos a questão da individualidade, que é um outro paradigma importante. Então, o ideal seria trabalhar em ciência, com cada caso sendo um caso, e temos a falta, ou a pequena quantidade de evidências científicas. Entretanto, nós vamos ver, a partir de agora, que as pesquisas estão aí e têm demonstrado que a homeopatia tem resultado. Mas vocês vão ver com os próprios olhos. Só para começar rapidamente, fazendo uma análise da própria substância, do próprio solvente do medicamento homeopático, a ciência dos materiais nos demonstra que os materiais são tridimensionais. Na verdade, nós temos até mais dimensões. Segundo Einstein, no mínimo o sétimo, mas na verdade nós temos N dimensões, que a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos. A água tem uma estrutura nano-heterogênea. E epistáxi seria a transmissão da informação não material, da superfície de um material, normalmente sólido, a outros aumente líquido. Essa técnica, essa tecnologia, se usa em toda a tecnologia moderna, com semicondutores, com microtransistores. Isso não é uma novidade, não é algo que se faz apenas na homeopatia. Então é algo que existe, que a gente, todas as coisas palpáveis, muitas das coisas palpáveis que a gente usa hoje em dia, são com semicondutores, e microtransistores. E quando se faz um processo de temperatura e pressão na sucução, que é o processo de generalização, essas nanopartículas, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, e possivelmente a substância original, são incorporadas no solvente. E se a gente comparar um solvente, por exemplo, uma solução hidroalcoólica, de um medicamento inerte, que não sofreu o processo de generalização, com um outro solvente, de um medicamento, que sofreu um processo de generalização, vocês vão ver que há diferenças, como vou demonstrar a seguir. Então, apenas para exemplificar, que é um estudo mostrando a estrutura diferente, de substâncias homeopáticas, tanto do ponto de vista de dinamização, quanto do ponto de vista de fármacos. fármacos. Então, por exemplo, aqui nós temos o núcleo suômico, e o nátrum muriático, o núcleo suômico seria a linha preta, e o nátrum muriático a linha mais acinzentada. Exatamente o mesmo solvente foi utilizado, mas há uma diferença de absorvância diferente. Vocês percebem que são duas realidades físicas, diferentes entre uma e outra. Por quê? Porque essa impregnação da substância original, no solvente, ocorre. Há também diferenças de índice de difração, de refração. Há também diferenças em constante dielétrica, entre esses solventes. Então, há várias evidências físicas, que mostram que os solventes, sobre a forma de dinamização com medicamento homeopático, são diferentes do solvente que não sofre o processo de dinamização, ou que não tem o medicamento homeopático. Nessa outra imagem, nós observamos que o mesmo medicamento, por exemplo, o natro muriático ou a núcleo suômico, são diferentes de acordo com a potência. Então, além da questão da diferença entre as substâncias que ocorrem nessas constantes físicas, também há uma diferença de potência entre essas substâncias. Com relação ainda à absorvância, se a gente pega, por exemplo, o etanol, que é a primeira linha mais superior, ele é completamente diferente das outras linhas que seriam de medicamento homeopático, por exemplo. Isso vale para vários medicamentos homeopáticos, né? Aqui o natro muriático e aqui o núcleo suômico. Agora, vamos já chegar na área da veterinária e falar dos estudos prospectivos em veterinária. Esse colega, o Mathieu, publicou várias revisões sistemáticas sobre o uso de homeopatia em veterinária e ele fez vários levantamentos de base de dados. Então, para quem quiser, essas revisões estão disponíveis na literatura. Quem não conseguir, pode entrar em contato comigo, que eu passo no final da apresentação, tem meu e-mail. Dentro, em um desses estudos, cuja fonte foi PubMed, eles levantaram as palavras-chave homeopatia, homeopática, clinical research, veterinária, e chegaram à seguinte conclusão. 302 artigos, 203 com grupo controle, comparando com placebo, ou seja, dentro da visão científica que se espera, 146 aleatorizados, 57 não aleatorizados, o que não é o ideal. O que se observa nesse estudo é que o número de estudos não aleatorizados, mas, obviamente, passaram por revisores, e estudos controle, é relativamente pequeno. Enquanto que os números, predominam os estudos que são aleatorizados, o grupo controle, e estudos cegos também. Então, percebe-se aí que 37% dos estudos foram revisados, aleatório e controlados. Houve uma evolução no número de artigos ao longo do tempo, então, percebe-se que estudos aleatorizados, eles estão sendo predomínio hoje em dia, já desde 74, mas sempre predominaram, há uma melhora na qualidade das pesquisas. e as áreas de investigação. Predominam estudos com mastite, é o carro-chefe, tem bastante coisa na área de veterinária com mastite, que é um problema muito importante, difícil de resolução com a medicina convencional também. Com a própria meopatia também é um desafio. diarreia, diarreia principalmente em suínos, e aí entra, por exemplo, a parte de imunomodulação, performance também, no sentido de ganho de peso, e reprodutivo. em cães, há poucos estudos, nessa revisão, eu já achei mais estudos na minha revisão, e aqui do próprio Matier, estudos controlados e aleatorizados, que passaram sobre revisão de pares, na literatura. Então, um total de 21 por terapêutico, e 17 para estudo profilático. Placebo controlados e individualizado, nós tivemos só dois. Então, a gente percebe que a própria essência da meopatia, que é a individualização, ela não está sendo obedecida dentro do modelo científico que está se usando. Então, isso desprivilegia muito o efeito dessa terapêutica. Vocês percebem que a não individualização predomina em praticamente todos os estudos. Então, esse é um problema que a gente depara e que talvez tenha que se repensar como a gente esteja fazendo as pesquisas em homeopatia. Os resultados terapêuticos dentro da homeopatia, de acordo com a avaliação do tutor, sendo menos 3 a piora ou a melhora seria mais 3, de 0 a mais 3. As patologias que os animais foram tratados com homeopatia, então, artrite, por exemplo, dermatite atópico, que é um desafio em qualquer área, né? Claudicação, epilepsia, e assim por diante. E os resultados. A gente percebe que predomina tanto para molestias agudas crônicas, uma classificação positiva, mais 1, mais 2 ou mais 3, de acordo com os tutores. Isso foi numa avaliação de 539 casos. E, obviamente, aqui, nós temos que criticar esse tipo de abordagem, porque é uma abordagem que pode estar diretamente relacionada com o efeito placebo. Então, é o que se mais critica, né? Toda abordagem na ciência que é feita ao longo do tempo, sem comparar com outro grupo, nós temos a probabilidade de efeito placebo. Porque há uma tendência do doutor que é simpatizante àquela terapêutica achar que o seu animal está melhor, quando na verdade não está. Então, isso, por exemplo, quando eu faço um estudo com dor crônica, eu fiz um estudo comparando anti-inflamatório, acupuntura e grupo placebo. E a gente percebeu que nos três grupos houve uma melhora com o tempo, mesmo no grupo placebo. Entretanto, apenas no grupo da acupuntura e do caprofeno que deu diferenças significativas. Só estou dando um exemplo de que o efeito placebo existe também na veterinária pela sugestão do dono. Então, é uma abordagem não tão científica fazer uma avaliação ao longo do tempo. Para que se usa a homeopatia? Principalmente os resultados. Vocês percebem que as primeiras colunas ali são resultados melhores, enquanto depois a gente tem mais dois ou mais três, depois a segunda coluna nós temos mais um ou zero e as terceiras, terceira coluna seriam os resultados piores, menos um, menos dois ou menos três. Certo? Então, o que a gente percebe aqui é que para problemas dermatológicos os resultados são bastante favoráveis, para miscelâneas, músculo esquelético, que é MSK, também os resultados são bem favoráveis, nós temos aí comportamento, que é o behavior, atraente, a parte de nariz, orelha e garganta, câncer, obviamente, para melhoria de qualidade de vida, não vai tratar câncer, gastrointestinal, orogenital, e assim por diante. Então, 79%, quase 80%, houve melhora, sem alteração, 12%, e 5,6%, houve uma piora. 60% dessa melhora foi para grau 2 ou 3, que seria o topo. E das pioras, 2% foi menos 2, menos 3. migrando agora para condições crônicas, o que nós temos de resultados? Então, a melhora nas condições crônicas, para gatos e para cães, em um total de 400 gatos atendidos, 372 com problemas crônicos, que foram acompanhados até o final do tratamento, 270, e cães, 1.504, um número bem maior, crônicos, 1.408, e acompanhados até o final, 1.070. 22% desses animais associou-se medicina convencional, então, quebrando o paradigma, que a gente não pode associar as duas técnicas. A partir daquela abordagem já comentada, que uma piora, pouca, moderada, intensa, seria menos 1, menos 2, menos 3, e uma melhora, também nessa mesma classificação, mais 1, mais 2, mais 3. Então, aqui nós temos um predomínio, mais uma vez, de uma melhora de score 2 ou 3, para todas as patologias aqui presentes, termatite, falência renal, obviamente, melhoria de qualidade de vida, de índices de azotemia, assim por diante, artrite, hipertireoidismo, obviamente, que não é cura aqui, muitas vezes, obviamente, talvez só a dermatite, mas as outras são relacionadas a uma melhora da doença. Para gatos, dermatite, 70% de melhora, grau 2 e 3, falência renal, 57, artrite, hipertireoidismo. Para cães, agora, novamente, dermatite, é o carro-chefe, seguido de artrite, percebam que melhor, os resultados são, na faixa de mais 2, e mais 3, para praticamente todas as patologias. Predominantemente, dermatite, artrite, pioderma, colite, medo e epilepsia. Aqui ainda tem otite, externa, diarreia, incontinência urinária, agressão, espondilose e linfoma. Essa é uma das revisões temáticas mais recentes, no qual se avaliaram 15 artigos, 7 foram aleatorizados e controlados, envolvendo 213 cães e 40 gatos, 5 artigos foram de grupamentos de casos, 67 cavalos, 15 gatos, 63 cães, e teve um estudo coorte, que é um estudo prospectivo observacional. Selecionei alguns estudos, para trazer aqui para vocês, e vamos trabalhar agora com as especialidades, e tentar aplicar isso para a nossa rotina. Começando com cardiomiopatia. cardiomiopatia. Aqui nós temos um estudo com cães, com doença mixomatosa de válvula mitral, que é a cardiomiopatia mais comum de cães com idade adulta. O estudo de uma colega da Comissão do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, da Comissão de Homeopatia, a CIDELE, a qual eu parabenizo, por conta de uma extensa publicação na área de homeopatia, em veterinária, inclusive chama a atenção que boa parte dos estudos que eu vou trazer aqui, são de brasileiros, que publicaram esses estudos no exterior, o Brasil contribui com uma parcela significante de publicações, na área clínica, especialmente, em homeopatia veterinária. Então parabéns aí para a CIDELE. Nesse estudo, os autores trabalharam com 30 cães com doença mixomatosa de válvula mitral, animais acima de 7 anos e peso menor que 10 quilos, estudos, obviamente, aleatorizados, controlados, cego como humano figurino, utilizaram o crataegos 6CH, que é o crataegos oceacanta, comparando com o crataegos tintura mãe, e um terceiro grupo, solução hidroalcoólica, que seria o placebo. É importante lembrar que o crataegos 6CH, ele tem menos efeito adverso que o crataegos tintura mãe, daí a vantagem de se utilizar o crataegos 6CH. Acompanharam-se esses animais por ecocardiografia e pressão arterial sistórica por até 120 dias após o início do tratamento. Não houve diferença entre os grupos tratados, porém, apenas no grupo tratados com 6CH de crataegos, ocorreu uma redução de 15% da pressão arterial sistórica por 60 dias e 10% no grupo da tintura mãe por 90 dias. Então, aqui, para aqueles que não são familiarizados com ecodopracardiografia, como eu, que também não sou familiarizado, nós podemos observar aqui, em azul, o fluxo retrógrado de sangue na válvula mitral insuficiente. E nesta imagem, nós observamos, então, um aumento do encurtamento fracionário e do tempo do relaxamento do miocárdio. Então, isso ocorreu apenas no primeiro grupo, na primeira imagem à esquerda. Então, esse aumento do encurtamento fracionário e tempo de relaxamento miocárdio é extremamente positivo do ponto de vista de resultado. Isso só ocorreu no grupo com crataegos 6CH, que é a primeira imagem à esquerda. Dor aguda é, talvez, o maior número de publicações que há disponibilidade do ponto de vista das especialidades. Aqui é um estudo de Vilela, da Renata Navarro-Cassu, em que ela utilizou a Arnica Montana, 12CH. Utilizou por um bom tempo, antes da cirurgia, por 15 dias, para tentar intensificar a analgesia pós-operatória em animais cadelas submetidas a ovários de rectomia e tratadas com meloxicam. Então, ela associou com meloxicam para ver se haveria um efeito sinérgico da Arnica com meloxicam. Renata Cassu é professora da UNOEST, uma grande amiga. Tive satisfação de orientá-la em todos os seus passos acadêmicos, residência, mestrado, doutorado, uma grande parceira. E, diante do sucesso do estudo anterior em que a Arnica apresentou efeito sinérgico analgésico junto com meloxicam, comparando com o grupo sem meloxicam, ela comparou agora a Arnica com o cetoprofeno em cães, com a Arnica 12CH. Como resultado, observou-se que, tanto no grupo do cetoprofeno como no grupo da Arnica, houve necessidade de dois resgates analgésicos e a eficácia analgésica de ambas as técnicas foi igual para ovaristerectomia em cadelas. Em gatas, nós temos aqui a dissertação de mestrado do Jorge Meneghello, grande amigo, que desenvolveu o efeito da Arnica, comparando com o cetoprofeno e campo eletromagnético em gatas, submetido a ovaristerectomia. E na escala de dor, nós também não tivemos diferença entre essas três modalidades analgésicas. E concluiu-se que as três modalidades analgésicas foram similares para produzir analgésia em gatas, submetido a ovaristerectomia, da mesma forma que já tinha sido concluída para cadelas. Aqui é um estudo também da Cidelio, em que se utilizou a Arnica 30CH para a Ovaristerectomia em cadelas. Foi um estudo cego e controlado, como os anteriores. 30 cadelas, Arnica montana 30, ou solução hidroalcoólica, ou ainda solução fisiológica. Cada 10 minutos, os animais foram tratados por uma hora após a cirurgia. A escala de glasmo, que é a escala validada, que foi utilizada para avaliar a dor. E a conclusão foi que a Arnica segurou mais tempo, em relação aos grupos placebo, vamos dizer assim, a analgésia pós-operatória. Ou seja, por 18 horas, esses animais não requereram resgate analgésico, enquanto que a solução hidroalcoólica e a solução fisiológica, 4 a 5 horas depois, esses animais requereram resgate analgésico. Então, o interessante desse estudo também, além da eficácia analgésica, foi também que a Arnica tem esse efeito aí de 18 horas. Então, talvez a gente pudesse usar pelo menos diariamente, ou até BID, duas vezes por dia, no pós-operatório. Essa aqui é a diferença de duração de horas no gráfico à esquerda. Uma pergunta que sempre me encaixou, foi a via e a dinamização. Ou seja, a gente pode fazer via injetável, a homeopatia? É possível. Existem vários laboratórios que produzem homeopatia injetável. Um deles é o Inject Center, em Ribeirão Preto. E a dinamização faz diferença nesse efeito analgésico? Então, esse foi o objeto de doutorado de uma orientada minha. A Denise Fátima Rodrigues, que trabalhou com gatas também. Nós trabalhamos com dinamizações de Arnica 6 e 30, por via oral. E também trabalhamos por via injetável, comparando com anti-inflamatório convencional. No grupo da Arnica, seria a Arnica 30DH, nós utilizamos as decimais, subcutânea. Tivemos a via oral, a mesma Arnica, a 6DH via oral, e a Morfino, num outro grupo, e Cetoprofeno, num último grupo. A hipótese 1 era que a Arnica injetável teria eficácia similar à via oral. A hipótese 2 é de que a Arnica 30DH fosse superior a 6DH. E a hipótese 3 é de que a Arnica teria um efeito similar à Morfina ou Cetoprofeno. Então, vamos ver o que aconteceu. Os resultados, do ponto de vista de dor, a gente percebe que o grupo do Cetoprofeno e Morfina tiveram scores mais baixos de dor, às 4 horas, enquanto que a 30DH injetável teve a mesma eficácia da Cetoprofeno e da Morfina, até 4 horas, enquanto que a via oral foi um pouquinho inferior. Isso aqui pela escala na lógica visual. Pela escala da Unesco-Botucatu não houve diferença entre os grupos, embora haja esse aparente pico aí no grupo da 30DH via oral. E as diferenças mais marcantes ocorreram com relação ao número de resgates analgésicos que indicam ou não a eficácia daquela terapêutica. Então, a gente percebe que tanto a Cetoprofeno quanto a Morfina houve menor necessidade de resgate analgésico, conferindo, então, superioridade a esses dois fármacos em relação aos grupos tratados com a homeopatia. E não houve diferença entre os três grupos da homeopatia, ou seja, injetável ou oral, houve uma similaridade de efeito e a dinamização mais alta ou mais baixa também não teve diferença. Então, moral da história. Se vocês me perguntarem, eu posso usar Nika no lugar do anti-inflamatório? Eu ainda sou um pouco resistente, ainda acho que a gente precisa de mais estudos para garantir essa eficácia analgésica. Então, eu, embora alguns estudos tenham demonstrado a similaridade de efeito, esse estudo não foi o caso. Então, por isso que há um certo conflito entre os estudos. Não são todos os estudos que unanimemente mostram que a Nika tem uma eficácia igual aos anti-inflamatórios. Por exemplo, se for uma castração, se faça aquele bloqueio local de estilação de anestésico local no pedículo, se faça, eventualmente, um opióide no transoperatório, um fentanil, por exemplo, a gente poderia até trabalhar com uma Nika no pós-operatório. Ou, o que se pode fazer também é usar o anti-inflamatório junto com a Nika, pelo menos no primeiro dia, e a partir do segundo dia, aí sim, eu poderia dizer com mais tranquilidade que a Nika teria uma eficácia isoladamente. Certo? Então, esta é a minha sugestão. Então, a conclusão é que cetoprofeno e morfina foram mais eficazes que a Nika. A Nika 6 ou 30DH, ou seja, a dinamização, não tem diferença, é a mesma eficácia. Não há diferença também entre subcutânea e vioral. E surgiram, então, esse efeito tardio da Nika. A partir do segundo dia de pós-operatório, a gente poderia trabalhar tranquilamente só com a Nika, sem necessidade de anti-inflamatório. Para a dor crônica, em caso de osteoartrose, nós temos um estudo bem interessante, feito por uma grande amiga, Anna Bjorkman, lá da Universidade Eusink, da Finlândia. Esse estudo avaliou o efeito de um grupo tratado com homeopatia. Era um complexo homeopático, o Zio, que envolve várias substâncias aqui, bem demonstradas. 42 cães, um N significativo, com osteoartrose, coste-femoral ou de cotovelo. Ela injetou, num grupo, o Zio, e aí tem a posologia, versus carprofeno, no segundo grupo, versus placebo, no terceiro grupo. Então, ele foi tanto controlado para grupo tratamento positivo, como grupo tratamento negativo. Aqui nós temos resultados bem promissores para homeopatia. Então, se vocês olharem na primeira coluna, nós temos o índice de mobilidade, conferido pelo veterinário, lembrando que esse estudo era cego, o veterinário não sabia qual medicamento que o animal tinha recebido. Depois nós temos o force plate análise, que é a pressão que o animal exerce sobre uma placa, quanto maior a pressão, menos clonificação, ou seja, ele está melhor. O impulso da force plate, o índice de dor crônica, que é uma escala validada, a escala da Finlândia, que inclusive já foi validada em português também, o índice de dor pela escala de analógica visual e o índice de locomoção. No primeiro grupo, nós temos animais tratados com carprofem, então, uma melhora de 67% dos animais melhoraram, contra 71% na homeopatia, contra 27% apenas no grupo controle. E esses valores de P que vocês veem aí são valores em relação ao grupo controle. Não houve diferença entre carprofeno e homeopatia. Ambos foram eficazes igualmente, mas há uma diferença em relação ao grupo controle para todas as variáveis aqui que foram analisadas, exceto a última, que é a de locomoção, de acordo com a escala analógica visual. Então, uma melhora significativa em relação ao grupo placebo para todos os casos. Nós temos uma discreta superioridade aqui do grupo carprofeno, principalmente nos resultados aqui do índice de dor crônica, mas, por exemplo, na force plate, nós já temos um resultado melhor para homeopatia. E não houve diferença entre os grupos. O que se conclui aqui é que ambas as técnicas, carprofeno e homeopatia, foram igualmente eficazes. Cabe lembrar que o carprofeno causa efeito adverso ao longo do tempo, principalmente a questão da gastrite, enquanto que a homeopatia não causa. Então, é a grande vantagem da homeopatia. Medo é um outro ponto muito relevante em cães, principalmente, com medo de focos de artifício. E tem bastante limitação na medicina convencional, a não ser que se usem fármacos depressivos, sistema nervoso central, mas pode causar sedação, aumento de peso, uma certa diminuição da movimentação do animal, do interesse pela vida. Então, a homeopatia poderia ser uma alternativa. Vamos ver se ela funciona. Então, esse é um estudo duplo-cego, em que se comparou a homeopatia versus placebo, e os resultados não foram positivos. Em ambos os grupos ocorreu uma melhora, ou seja, no placebo também. 75 cães com medo de focos foram tratados à tarde, que era o período dos fogos, por quatro semanas. O Verum, na verdade, é um medicamento complexo homeopático que engloba fósseis, rododendro, borax, etc. E os resultados foram positivos em ambos os casos. É o que a gente chama aqui de efeito placebo. Então, o tutor gosta de homeopatia, e com o tempo, tanto no grupo placebo, que os tutores achavam que o paciente estava tomando homeopatia, como no grupo tratado, houve uma melhora. Ou seja, o resultado foi bom, no final das contas. Só que não teve diferença em relação ao placebo, mostrando que houve um efeito placebo. Para a epilepsia, outro desafio enorme, tanto na medicina convencional, quanto na medicina homeopática. Aqui é um estudo que foi publicado na Homeopatia. Essa revista tem um fator de impacto muito bom. Uma série de casos de cães com epilepsia idiopática. Todos eles foram tratados com beladona, 200 CH. Então, não houve processo de individualização aqui. Então, aqui nós temos as raças que foram cometidas, principalmente o pastor alemão e Doberman. Em resumo, esses animais apresentavam de 1 a 5 convulsões clônicas por semana, de 1 a 3 minutos, havia perda da consciência do tônus mandibular, salivação, mixão, defecação voluntária e movimentos de pedalagem. E os animais não tinham tratamento prévio. Os cães foram tratados com beladona, 200 CH, a cada 15 minutos, até a redução da crise, durante o problema, seguido de 4 vezes ao dia, por até 8 meses. 3 cães com head shaking tomaram também cóculos, 6 CH semanal por 3 meses. Redução de 2 a 3 crises nas primeiras 2 semanas, lembrando que a gente estava com 1 a 5 crises, então, reduziu em 2 a 3, dessas 5, e para 0 e 1 crise na terceira e quarta semana. Então, resultado realmente muito interessante. Não houve crises por 2 até 8 meses, foi um período que os animais foram acompanhados, exceto em 2 cães, desses 2 cães que apresentaram em 15 a 25 dias após a interrupção do tratamento, mas que foi prontamente resolvido após esses animais serem retratados com beladona. Bom, embora esse estudo não tenha um grupo placebo, os resultados foram ao longo do tempo, os resultados foram fantásticos. Comparando aí com, se a gente for pensar no nosso dia a dia, com tratamento convencional, o tratamento da compulsão é muito difícil. Lembrando que muitos desses estudos que não têm um grupo placebo, a nossa experiência é importante também. Por exemplo, vou publicando agora um estudo com sinomose, sequela de sinomose, embora seja com acupuntura, mostrando que ao longo do tempo a gente consegue uma retomada da locomoção em 80% em caso de paralisia ou paresia. Nós não temos corpo de controle, mas a gente sabe que sinomose não tem um desfecho positivo. Então, ao longo do tempo, muitas vezes, esses estudos clínicos acabam nos trazendo informações relevantes também. Pseudogestação. É outro, um dos focos aí da homeopatia. Muita gente que nem faz homeopatia acaba usando, normalmente, pulsatila para a pseudogestação. É um estudo da Turquia que nos traz o efeito da homeopatia para tratamento de pseudogestação em cadelas. Selecionaram-se 30 cadelas com pseudogestação, com o grupo controle, 15, então, foram submetidos ao tratamento controle. E 15 tomaram Tuia, diferente do que se normalmente utiliza, que é a pulsatila. Então, Tuia 30D, 8 glóbulos, 3 vezes ao dia, até 3 semanas. E é interessante aqui que eles avaliaram o tamanho e a secreção das mamas. Então, score de mais 1, mais 2 e mais 3, que seria proporcional ao tamanho das mamas, alterações de temperatura, de cor, se estavam mais quentes, por exemplo, e se tinha uma produção de leite pequena ou aumentando de acordo com o score. Então, aqui eles conseguiram avaliar a parte estatística da pseudogestação. Então, do ponto de vista do tamanho das mamas, tanto longitudinal como transversal, antes e após o tratamento, o mínimo e o máximo nas primeiras duas colunas, depois, aqui em centímetros, a média, e abaixo, nós vemos o resultado do tratamento, inicialmente no grupo placebo. Então, não teve diferença significativa entre antes e após o tratamento. Então, a gente observa no grupo que foi tratado que a porcentagem de animais que apresentavam o score 2 era relativamente maior, 60%, e 33% score 3, ou seja, estavam num cenário bem de abaulamento das mamas. A recuperação foi impressionante, nós tivemos uma recuperação de 7 a 21 dias para a score 3, 3 a 19 dias para a score 2, e 5 dias para a score 1, e do ponto de vista de reversão, em todos os animais, nós tivemos uma redução até 10 dias, e uma reversão do comportamento de pseudogestação, e no grupo placebo, nós tivemos uma redução de 13,3% dos animais, apenas 2 animais que demoraram 10 a 15 dias, então o resultado foi bem promissor para a pseudogestação com tuia. Os fármacos normalmente utilizados na medicina convencional são a antiprolactina, a bromocriptina, e a cabergolina, que apresentam alguns efeitos adversos, não foram utilizados aqui nesse estudo. Papilomatose é um outro desafio importante na medicina convencional e que a homeopatia apresenta bons resultados. Esse foi um estudo prospectivo em pacientes com papilomatose oral canina, paralelo, aleatorizado, duplo cego, controlado, eram 16 animais sem tratamento prévio, que receberam tratamento com sulfor, tuia, grafites e vissorino, BID por 15 dias, e teve também um grupo controle. A avaliação foi feita ao longo do tempo por 150 dias. Vejam o resultado. Aqui é só uma imagem do antes e depois de cinco tratamentos. E uma imagem gráfica do tratamento homeopático versus placebo e a reversão do quadro em pouco tempo no grupo tratado com homeopatia em todos os animais versus o grupo placebo. Dermatite atópica é o nosso grande desafio tanto na medicina convencional quanto na homeopatia. Esse é um estudo do efeito de homeopatia individualizada, ou seja, cada caso recebeu seu próprio tratamento, no prurido relacionado à dermatite atópica em cães. foram 20 cães com repertorização durante dois meses, 15 casos não houve melhora nenhuma, em 5 casos houve uma melhora de 64% a 100% de redução do prurido, sendo que desses 5 casos comparando placebo versus homeopatia teve um período de tratamento de placebo, outro com homeopatia, um teve cura, um eutanásia por conta de epilepsia e 3 redução do prurido. Então os resultados são muito questionáveis, não foram tão bons. Os medicamentos mais usados foram busatila, sulfo-30 e fósforo. E aqui a evolução dos casos. Cabe lembrar que esse artigo foi bastante polêmico, teve bastante carta ao editor por vários motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui. Esse aqui é um outro artigo, um artigo alemão em dermatite atópica também, só tem a versão em alemão, então só o resumo que eu consegui desse artigo. 10 cães tratados com complexo homeopático por 3 semanas, esses animais tiveram seu controle prévio de pulgo e ração hipoalergênica, o que é muito importante. Normalmente a gente recomenda uma ração caseira, uma dietoterapia para esses casos, pelo menos comer o cão tem um resultado muito bom. Não houve melhora de escorte lesão, prurido e qualidade de pelagem, apenas um cão melhorou prurido e a qualidade da pelagem. mais um estudo de pouco sucesso e nesse caso 18 cães com dermatite atópica de 1 a 7,5 anos sem infecção bacteriana e sem tratamento antes de iniciar com a homeopatia, foram tratados com outros fármacos anti-prurido que também não apresentaram sucesso, respondiam apenas a corticoide que esse é o grande drama da dermatite atópica, o animal tem que tomar corticoide a vida inteira, 3 semanas de complexo homeopático, tite, 3 vezes por dia, vioral, seguido de 3 semanas de placebo, um animal melhorou em cada grupo. Então, mais uma vez, os resultados não foram bons, lembrando que também não são bons na medicina convencional, exceto quando se usa corticoide. O complexo homeopático que se utilizou foi este aqui, aqui também a descrição dos medicamentos, e houve uma redução do prurido de 4, de 18 cães por 3 semanas, mas não foi sustentado após o novo tratamento por 30 dias. Então, a limitação desse estudo foi o tempo de tratamento, apenas 3 semanas, e, mais uma vez, o uso do complexo e não de um medicamento individualizado. Hemoparasitose, um outro desafio importante, casos de babesiose em cães tratados com crotalus orridos, que é a cascavel. 13 animais foram tratados com crotalus, 200 CH, diariamente, de minazina, 5 mg por quilo, intramuscular, foi o grupo controle, positivo. Aqui se observa, ao longo do tempo, o score clínico, quanto menor o score, melhor, e a parasitemia. Não houve diferenças em hemoglobina ou volume globular nesse período, período de 14 dias, mas o score clínico em ambos os grupos houve uma involução da doença, do ponto de vista clínico, uma redução, há uma diferença nessas letrinhas ao longo do tempo, em ambos os grupos, e também na parasitemia, uma redução ao longo do tempo em ambos os grupos, não havendo diferença entre os grupos, ou seja, ambos os tratamentos foram eficazes nessa reversão da parasitemia. infecções. Muita gente acha que homeopatia para infecções, como é que poderia funcionar? Mas é interessante, porque partindo daquele princípio que quem se cura é o próprio corpo, a homeopatia, ela vai reequilibrar o corpo nesse sentido, garantindo a homeostase e a imunidade. da mesma forma que o antibiótico vai reequilibrar o corpo, diminuindo a população das bactérias, porque nós sabemos que nós temos uma população de bactérias, vírus e fungos dentro do nosso corpo quatro vezes maior do que o número de células, ou seja, nós somos exceção dentro do nosso corpo, pensando nas células, as células são exceção. Então, nós não conseguimos matar todos os micro-organismos com anti-infecciosos. Em modelos infecciosos e em pesquisa, o que se observou foi o seguinte, temos aqui vários modelos experimentais, em cão, apenas um estudo, mas os resultados são interessantes. Então, aqui na coluna dos resultados, que é a antepenúltima coluna, vocês podem perceber que predomina resultados positivos para vários problemas de infecção. Inclusive, na dirofilariose, com redução do número das larvas em sangue. Isso foi o estudo no cão. Com relação à melhoria da imunidade quando se utiliza medicamentos homeopáticos, por exemplo, percebeu-se num estudo bem recente, cães beagle tratados com um complexo homeopático, composto de equinácea, pirogênio, carbovegetáveis fósforos e fósforos por 60 dias CID, em relação ao grupo controle, uma redução significativa do número total de coliformes e o número total de Escherichia coli também. Então, pode ter sido um efeito positivo em relação ao grupo controle. Na endocrinologia, a homeopatia também pode ser útil. Síndrome de Cushing, sem dúvida, o maior desafio na endocrinologia. Com Quercus Robor 30CH, tratou-se equinos, número de 23 animais, com resultados excelentes em 91% deles, já resultado pobre em 4,5%. Em cães, com a mesma substância, houve um tratamento de 18 animais, resultado excelente em 67%, pobre em 16,5% e sem resposta em 16,5%. Hipertireoidismo em gatos. Hipertireoidismo normalmente pode ser tratado com dipirona. O problema da dipirona é que há alguns estudos que mostram que 25% dos tutores acabam não dando continuidade ao tratamento e pela dificuldade do tratamento prolongado. Uma pesquisa com veterinários do Reino Unido com o uso de 12 meses se observou que a dipirona causou vômito, diminuiu a frequência do apetite, inclusive causou anorexia, prurido facial, anemia, leucopenia, dano hepático, neutropenia e trombocitopenia e até azotemia. Além de linfadenopatia, inclusive morte rápida. Bom, isso desencoraja um pouco o uso de dipirona embora ela tenha um resultado positivo. Outra abordagem para hipertireoidismo seria dieta restrita em iodo. Só que ela é pouco paladável. Em 75% dos gatos não se adaptam quando tem hipertireoidismo. A redução e também o uso dessas dietas ao longo do tempo também é questionável. Um estudo retrospectivo com 49 gatos com hipertireoidismo mantendo com dieta restritiva de iodo falhou em demonstrar um efeito significativo importante para frequência cardíaca e peso em 83% dos gatos. Ou seja, então, realmente acaba sendo um problema no hipertireoidismo e muitos dos casos acabam até indo para uma tireoidectomia bilateral. Só que isso também leva a problemas porque causa hipoparatireoidismo e também efeitos a longo prazo com hipocalcemia que pode ser inclusive até fatal. Nós temos um diagrama do lado esquerdo mostrando como foi feita a seleção desses animais então a partir da bifurcação dele nós temos a alocação dos dois grupos o grupo placebo e o grupo tratado com homeopatia foi feito o contorno de T4 nesses animais eles foram tratados na sequência tem uma avaliação do resultado que seria a visita 2 e a visita 3 seria já após o tratamento ser descontinuado e substituído pela dipirona. então eles tomaram CID esses medicamentos homeopáticos todos eles foram tratados com tireoidino 30CH e na sequência junto com outros fármacos de acordo com uma certa individualização entre o licopódio natumuriático fósseis e assim por diante foram 64 pacientes no total. Os resultados não foram promissores então na primeira coluna aqui nós temos a diferença entre homeopatia e placebo não há diferença entre T4 nem frequência cardíaca e nem em peso já depois do tratamento com dipirona após 3 semanas com 2,5mg bit esses animais apresentaram em relação a linha pontilhada que seria os valores antes do tratamento com dipirona apresentaram uma redução em T4 uma redução em frequência cardíaca e um aumento em ganho de peso mostrando o resultado positivo da dipirona já sem resultado positivo para homeopatia granuloma eosinofílico felino aqui se utilizaram medicamentos a base de serpentes 14 animais 3 não retornaram 1 não teve efeito após meses e 10 se curaram do problema na maior parte dos casos esses remédios foram láxis mas teve outros também crotalos sencris elapis e naja e um vipera e aqui os resultados após 4 meses tivemos aqui 5 casos em 1 mês 2 casos em 2 meses 1 caso em 1 mês e o restante dos casos aqui nos últimos 4 meses então os resultados foram bem promissores para granuloma eosinofílico e aqui a classificação das lesões e para cada tipo de lesão um tipo de medicamento que de acordo com a repertorização foi indicado nós temos aqui os medicamentos a questão da repertorização o que mais seria a mente pele extremidades boca face e sintomas gerais então para quem não sabe o que é repertorização seria quando a gente faz a seleção dos medicamentos baseados nos seus sintomas há um tanto programas já disponíveis digitalizados para isso ou pode-se utilizar o repertório que é uma matéria médica ao contrário tem os sintomas e tem os medicamentos correspondentes a cada sintoma aqui um exemplo de um caso antes e após extraído do próprio artigo e para concluir a nossa apresentação cabe lembrar que ainda há muitos desafios dentro da ciência nós temos a dificuldade ainda de se pensar no mecanismo de ação da homeopatia do ponto de vista vamos dizer palpável temos ainda a questão da ponderabilidade que é o fato de não haver matéria em algumas dinamizações e diluições da homeopatia a partir da 12 CH ou 24 decimal ainda temos muitos estudos a fazer com grupo controle grupos aleatórios estudos cegos então ainda há uma demanda grande de pesquisas para isso dentro da homeopatia nós temos algumas dificuldades que seria pouco financiamento difícil obter diferente da quantidade de financiamento que há na alopatia por meio da indústria farmacêutica pouca abertura ainda há muito preconceito que a gente ainda precisa trabalhar essa parte a se fazer mais estudos com individualidade ou seja abordando o paciente no seu todo e não utilizando os mesmos medicamentos para todos os pacientes porque esse é um dos princípios importantes da homeopatia e eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui mesmo que online e estou à disposição esse é meu e-mail o material também está disponível então muito obrigado de coração a presença A CIDADE NO BRASIL